A CIDADE NO BRASIL 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 ANUALMENTE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transplantados Como os pacientes com câncer Nosso país importa Todos esses derivados Quando aqui chegamos E eu estava na primeira Na primeira legislatura Que eu sou deputado Nós comemoramos com muita alegria A criação da Imobras Que foi em 2004 Dezembro de 2004 No primeiro governo do presidente Lula Essa empresa era para entrar em funcionamento Em 2010 Ou seja, para começar a produção Passou para 2014 E agora aponta para 2017 Ou seja, esse lapso temporal Que nós tivemos Esse atraso Faz com que a gente continue A importar esse produto Gastando esses recursos Que já são parte dos recursos da saúde E se fabricássemos aqui Certamente eles ficariam pela metade Do preço que hoje a gente importa E ao mesmo tempo A gente vê que mais uma vez No nosso país Obras fundamentais como essa Sempre há vários processos Que as atrasam Desde o processo das irregularidades Que é apontado pelo Tribunal de Contas da União Até o processo de judicialização Que faz com que a briga entre as empresas As atrasem E consequentemente Trazendo prejuízo enorme ao nosso povo A nossa gente Agora, deputado Rogério O que o país O que o governo podia fazer Para trabalhar no sentido De criar uma autossufiência Aqui para nós Tecnologicamente Primeiro, importar tecnologia E foi feita uma licitação internacional Essa licitação Teve uma vencedora Que é uma empresa francesa E esse foi o primeiro problema Que o Brasil enfrentou Que foi definir Qual a tecnologia E o método Para fazer a importação Dessa tecnologia Dependendo da tecnologia Define a planta industrial Então, inclusive Parte dos atrasos E das dificuldades Foi em função Da tecnologia Que foi contratada E a mudança Ou seja A evolução que ocorreu No período Nesse lapso de tempo Ou seja De 2004 Para hoje São 10 anos Nesses 10 anos A tecnologia mudou Ao mudar a tecnologia Você tem que mudar A planta De produção Então, isso Gera atraso Gera Gerou dificuldades Para a execução Da obra Mas Temos aí 52% Da obra Já Executada A parte mais demorada Agora É a parte de montagem Dos equipamentos Das câmaras Todas Para garantir A produção O que precisa Para a gente ser autossuficiente É concluir A obra E colocar em pleno Funcionamento A Hemobras Porque aí Estaríamos Com tudo Que é necessário Transferência De tecnologia Já definida Quem vai fazer A transferência O país vai ser Detentor E dono Dessa tecnologia Tecnologia Que vai ficar Com a empresa Estatal brasileira Que faz parte Do programa Mais amplo Do governo Como por exemplo A produção De 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 medicamentos Citostáticos Para o tratamento Do câncer O Brasil Está comprando Faz uma associação Com a empresa privada Essa empresa Transfere Para um laboratório Público O laboratório Público Passa a deter Essa tecnologia Durante o período O país Compra E o governo Compra Deste laboratório Privado E depois O laboratório Público Passa a deter Essa tecnologia Para a produção De medicamentos Como A produção De hemoderivados Requer Um investimento De quase Um bilhão De reais São 850 milhões De reais Qual empresa Primeiro que nós não temos Segundo uma empresa Privada Correríamos o risco Dela Começar a produzir Receber a tecnologia E ser adquirida Por uma outra empresa De capital estrangeiro Levar a tecnologia Embora E ficaríamos sem nada Como já aconteceu no passado Então o governo Tinha que construir A Emobras Construída a Emobras Feita a parceria Com a empresa francesa Que vai transferir A tecnologia O que nós precisamos É a conclusão Desta obra Infelizmente Existem Como disse O deputado Geraldo Rezende Existem Muitas dificuldades Desde a judicialização Que ocorreu Até as interrupções No cronograma De obras Feito pelo tribunal De contas Às vezes É justo É correto Mas às vezes São suspeições Que só atrapalham O cronograma E o desenvolvimento O custo Às vezes O custo De demora Para a conclusão De uma obra Dessa É maior Do que o prejuízo Que um técnico Um auditor Identificou Levantou Em algum momento Da execução Da obra O Brasil Debate Vai fazer Um pequeno intervalo E volta já Tchau